Tudo bom, Antônio? Tudo bom, Marcelo. Tudo ótimo. Então, vamos lá. Plé, a gente preparou aqui algumas perguntas para os alunos conhecerem mais sobre arquitetura corporativa. Vamos lá. Plé, o que é arquitetura corporativa? Conta aí para a gente o que é isso e explica aí para a gente o que é esse negócio chamado arquitetura corporativa. Vamos lá. Bom, arquitetura corporativa é, na realidade, uma ferramenta conceitual, uma ideia conceitual que procura compreender a forma como as empresas se organizam, como elas se estruturam e como é que elas funcionam. Você pode fazer um paralelo muito forte com a própria arquitetura de construções, ou seja, um arquiteto de construções está preocupado com como o edifício é construído, a forma dele e também com o uso dele, como ele vai funcionar, quais são as necessidades das pessoas que trabalham nesse edifício. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que, na realidade, a arquitetura corporativa, o conceito de arquitetura começou na TI. Ela começou realmente como um conceito de arquitetura de sistemas, ou seja, por uma necessidade da área de sistemas de entender a complexidade das empresas e a complexidade do próprio negócio TI, realmente a arquitetura corporativa tem suas origens na TI. Não faz sentido você falar em mudanças nos negócios sem ter alguma forma de modelagem formal. Essa, vamos dizer assim, análise de negócios baseada em office, desculpa, mas é... Vou ofender algumas pessoas. É muito primária para o tamanho do problema que você está enfrentando. É a possibilidade de você quebrar os silos dentro das equipes que têm todas o mesmo objetivo. Tornar a empresa mais ágil, tornar a empresa mais eficiente, tornar a empresa mais economicamente viável. Tudo isso é o objetivo de todo mundo. E todo mundo puxando cada qual para o seu lado. Querendo cada um trazer para si a primazia de coordenar essas coisas. Eu acho que essas coisas não têm a possibilidade de serem coordenadas ou gerenciadas por uma única área. Eu acho que o grande caminho é que todos trabalhem em conjunto. O Archimate é uma linguagem sobre relacionamentos. Ela não é uma linguagem sobre objetos ou áreas específicas. E é isso que a gente está trabalhando no desenvolvimento da linguagem. Continuar reforçando esse papel do Archimate. O Archimate não é substituto do UML. O Archimate não é substituto do BPMN. O Archimate não é substituto de nenhuma linguagem específica. O Archimate não é substituto do BPMN.